Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao canal Clique Ofertas. Aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. Então não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. Beleza? Nesse vídeo vamos ver as melhores ofertas na loja Magazine Luiza da campanha Piscou Perdeu. E lembrando que todos os produtos citados aqui, os links estarão na descrição desse vídeo. Agora sem mais enrolação, vamos para as ofertas de hoje do Magazine Luiza. Smartphone Motorola Moto G8 Power, 64GB na cor Aqua, octa-core, 4GB de RAM, tela de 6,5 polegadas, de R$ 1.399 por R$ 1.199 ou em 10x de R$ 119,90 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A10s, 32GB na cor vermelho, 2GB de RAM, tela de 6,2 polegadas, R$ 899 ou em 10x de R$ 89,90 sem juros. Smart TV Cristal UHD 4K LED 50 polegadas Samsung de R$ 2.699 por R$ 2.564,05 ou em 10x de R$ 256,41 sem juros. Geladeira Refrigerador Consul Frost Free Duplex na cor branca, 340 litros de R$ 3.100 por R$ 1.853,10 à vista com 10% de desconto ou R$ 2.059 em 10x de R$ 205,90 sem juros. Cafeteira Expresso Pop Plus de Cápsula na cor vermelha, de R$ 399 por R$ 189,91 à vista com 5% de desconto ou R$ 199,90 em 4x de R$ 49,98 sem juros. Liquidificador Mundial Copo 3 litros na cor vermelho, inox com filtro, 12 velocidades, 1.000 watts de R$ 209,90 por R$ 119,90 ou em 2x de R$ 59,95 sem juros. Panela de arroz elétrica Britânia na cor branca R$ 99,90 ou em 2x de R$ 49,95 sem juros. Guarda-roupa casal 10 portas, 3 gavetas de R$ 749,99 por R$ 474,99 à vista com 5% de desconto ou R$ 499,99 em 9x de R$ 55,55 sem juros. Batedeira Planetária da Mundial na cor preto, inox, 500 watts, premium, 12 velocidades de R$ 399,99 por R$ 284,91 à vista com 5% de desconto ou R$ 299,90 em 6x de R$ 49,98 sem juros. Geladeira Refrigerador Samsung Frost Free Duplex 453 litros 5 em 1 mais Smart TV de R$ 7198,99 por R$ 539,99 ou em 10x de R$ 539,80 sem juros. Combo Smart TV Cristal UHD 5 em 1 mais Smart TV Cristal UHD 5 em 1 mais Smart TV Cristal UHD 4K LED 50 polegadas de 6.698 por R$ 499,99 ou em 10x de R$ 499,80 sem juros. iPhone 11 128 GB na cor preta, tela 6,1 polegadas com Retina A13 de R$ 5.299,00 por R$ 4.556,07 à vista com 7% de desconto ou R$ 4.899,00 em 10x de R$ 489,90 sem juros. E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no primeiro link da descrição. Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achados de diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe essas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que vocês querem ver aqui no canal. Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para vocês. E relembrando, link das ofertas citadas nesse vídeo estão na descrição. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.